A segunda parte, a parte B, começa com um arpejo aqui, tá? É o arpejo de Sol invertido Só que tu começa lá da nota mais aguda Eu indico fazer com o dedo número 5, 3, 2 e 1 Eu não vou falar nome de nota bem certinho aqui Mas eu vou fazer bem lento e bem devagar aqui Pra ficar bem claro pra todo mundo poder ver, tá? Aqui também tem uma jogada de mão, uma passagem Chegou no polegar aqui no Si, coloca o número 5 aqui no Ré E já vai começar esse movimento aqui que se repete Polegar, 5, 1, 4 Depois, 1 e 3 1, 5, 1 e 3 1, 5, 1 e 3 Vamos ver aqui novamente do início dessa parte Novamente, né? A escalinha Abre bem a mão e já começa novamente, tá? Dó do arpejo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 Então são 4 tempos, né? No Ré E 4 tempos no Sol E daí já faz de novo Correto? Vou tocar rápido essa parte Correto?